Cinco dias se passaram e a família do motoboy ainda está em choque com tudo o que aconteceu. Essa dor é uma dor que não passa, é uma dor que não diminui, é uma dor que atormenta e chega a doer demais, dói de verdade. O homem de 31 anos que aparece sorridente nessas fotos é Luciano Joener, que perdeu a vida de uma forma trágica. Ele se envolveu num grave acidente no setor Crimeia Leste, em Goiânia. Essas imagens mostram um carro preto estacionado na contramão da rua. O motorista é esse homem que aparece recolhendo o papelão na calçada e colocando no banco de trás do veículo. Quando assume a direção, o carro que está estacionado à frente dificulta a visão que o motorista tem da pista. Mesmo assim, ele arranca na contramão e bate de frente com a moto que Luciano pilotava. O motoboy morreu na hora. Luciano, que deixou o estado do Pará para morar em Goiânia, tinha vários planos. Queria ser independente e ter o próprio negócio. Por isso, trabalhou bastante e conseguiu juntar uma economia para montar uma pequena loja no ramo de informática. No dia do acidente, Luciano decidiu fazer o último trabalho como motoboy, antes de dar início a esse grande sonho. Ele já vinha com esses planos, já tinha alguns meses, ele estava muito empolgado, porque o sócio dele é uma pessoa muito gente boa, uma pessoa muito entusiasmada, que gostou do jeito do Luciano. Não tinha quem não gostava do jeito dele, você não achava ninguém para falar mal dele. Então ele se empolgou com o negócio de venda e compra de materiais eletrônicos e ele achou ali uma forma de abandonar o motoboy. Porque ele é pequena, então a gente vai ficando com medo de acontecer o que aconteceu. E ele estava empolgado, estava com o plano e ele já estava abandonando o motoboy para ingressar nesse ramo aí que ele estava tão empolgado. O motorista que provocou o acidente deixou o local antes da chegada da polícia. Ele se apresentou na delegacia e como não teve flagrante, foi liberado e vai responder o processo em liberdade. Ele foi imprudente da forma que ele agiu, desde o começo até o fim. Desde quando ele chegou para estacionar, até o momento que ele evadiu do local, ele foi errado demais. Então a gente pede a celeridade da justiça para que ele possa responder de forma legal e justa.